Pelo menos 13 mortos, mais de meio milhar de feridos e mais de 164 pessoas foram detidas em cinco dias de confrontos entre manifestantes civis e forças de segurança no centro do Cairo, Egito. Segundo a ANSA, a agência de notícias italiana, duas pessoas, uma delas uma criança, morreram esta noite na Praça Tahrir depois de polícias e militares terem tentado dispersar os manifestantes. Segundo um médico egípcio que não quis ser identificado, um jovem de 15 anos está em estado crítico depois de ter sido alvejado pelas forças de segurança esta manhã na Praça Tahrir. As agências de notícias internacionais relatam que militares e polícias abriram fogo sobre os manifestantes e recorreram a gás lacrimogénio. O secretário-geral das Nações Unidas, Banho do Mundo, condenou já o uso excessivo da força por parte das forças de segurança. Os manifestantes exigem a saída imediata dos militares do poder enquanto prossegue a segunda fase das legislativas. As primeiras eleições livres em décadas. Aplausos Aplausos